Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando por aqui, no vídeo de hoje vamos falar sobre qual das grandes montadoras do Brasil fabrica o melhor motor, entre a Scania, Mercedes, Volvo e MAN. Mas antes gostaria de pedir a você apaixonado por estrada que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. O motor é basicamente o coração de um caminhão, e nos dias de hoje o mercado está tão desenvolvido e tecnológico que os motores possuem funções e potências que antes podíamos apenas sonhar. O que não quer dizer que as grandes marcas não trabalhem dia após dia para nos oferecer motores ainda melhores, mais fortes e sustentáveis. Mas o assunto do nosso vídeo de hoje é descobrir qual das montadoras citadas produzem os melhores motores. E para chegarmos à conclusão, vamos analisar a potência, peso e quantos motores a marca disponibiliza para o mercado. Mas antes da gente começar nossa comparação, já vai comentando aí para a gente quem você acha que produz os melhores motores. Mas enfim, vamos começar pela MAN, que, comparada às outras marcas do vídeo, está muito menos tempo no mercado brasileiro, mas que é uma das principais fornecedoras de motores para caminhões e ônibus na Europa. Seu motor mais utilizado é o D26 DE 12,4 litros e 6 cilindros, com a capacidade de girar até cerca de 520 cavalos. Já o seu motor mais potente pode chegar até 650 cavalos, com o poderoso motor D38, que é 15 litros. Falando sobre o D38, que é sem sombra de dúvidas o melhor motor da marca, foi desenvolvido pensado em sua durabilidade, para se tornar um assistente confiável do motorista, não oferecendo a ele grandes gastos de manutenção. Grande parte disso se deve ao seu peso, que é muito leve comparado a um motor desse calibre, pesando um pouco mais de 1,3 kg, o que oferece um percurso estimado de 140 mil km de rodagem, sem maiores problemas. Vamos agora falar sobre os motores da Volvo, que já estão presentes em nosso mercado há décadas, mais que conta com toda uma operação global, com fábricas em todos os continentes e mais de 52 mil funcionários. A variedade de produtos é tão grande que a marca produz desde o D5K, de 4 cilindros, de cerca de 212 cavalos, até o D16K, seu modelo mais potente de 6 cilindros, 16 litros e com a capacidade de gerar até 750 cavalos. Mas fora essa potência, o D16 também disponibiliza versões com 550 ou 650 cavalos. A expectativa desse motor é que rode até 100 mil km, e em alguns países pode ser abastecido com biodiesel também. Quanto a seu peso, é também muito leve, pesando cerca de 1,3 kg. Vamos agora falar sobre uma das marcas mais antigas do Brasil, a Mercedes, que fora seu sucesso no mercado nacional, também conta com uma operação global, que emprega mais de 100 mil pessoas, ou seja, quase que o dobro da Volvo. Sua variedade de motores vai de um leve motor de 5,1 litros, com cerca de 158 cavalos, até o seu motor mais forte em atividade, o OM473, que é um motor de 15,6 litros, entregando cerca de 630 cavalos. Ele está disponível na famosa linha Actros e Arox, ambas disponíveis aqui no Brasil. Em seu período de testagem, o motor percorreu mais de 1 milhão de quilômetros nas mais diversas estradas, desde as estreitas ruas espanholas até nos ambientes de gelo na Escandinávia. A série conta com um sistema inovador na pressão, que possibilita melhor rotações por minuto. Quanto ao seu peso, esse modelo da Mercedes apresenta um motor mais leve até então, com pouco mais de 1,2 kg. E agora, por último, vamos falar sobre os motores da Scania, que produzem os clássicos V8, desde a década de 70. Nos dias atuais, a marca produz cerca de 90 mil motores para ônibus e caminhões. E quanto à sua variedade, seu motor mais fraco é o DC07, 7 litros, com potência de 220 até 280 cavalos. E o seu maior motor da atualidade é o 16.4 V8, que conta com a maior potência de um caminhão da atualidade, sendo de 770 cavalos bastante coisa, né? Mas mesmo que a aplicação não precise de tanta potência assim, ainda são disponíveis versões com 530, 590 e 660 cavalos e pesa pouco mais de 3 kg. Ou seja, embora não seja o mais leve da lista, também não é um motor pesado. E além de tudo isso, ainda tem um ronco muito gostoso de ouvir. Com isso tudo, qual será, pelo menos entre essas marcas, a melhor fabricante de motores da atualidade? Bom, após esses dados, chegamos à conclusão de que a melhor fabricante é a Scania. Pois mesmo que não tenha o mesmo alcance mundial da Mercedes, por exemplo, conta com uma variedade maior de motores e potências sendo produzidas. Isso, claro, sem levar em consideração que o motor comercial mais potente do mundo é o dela. Esse motor, inclusive, equipa o Scania 770, caminhão mais potente do mundo, que nós fizemos um vídeo inteiro sobre ele. Então, se você gosta desse assunto, dá uma conferida que está bem legal. Para assistir, é só clicar no card que vai aparecer na parte de cima da sua tela. E antes de nos despedirmos, gostaria de deixar dois recados. O primeiro é que essa é apenas uma opinião e você pode ficar à vontade para discordar nos comentários. E o segundo recado é, na verdade, um agradecimento ao canal americano Trucktopia, que nós usamos como base para produzir esse vídeo, para acompanhar o trabalho deles. É só olhar na nossa descrição que vamos deixar o link lá para você. Mas foi isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho. E foi isso. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.